Outra vantagem, lembra aqui que eu falei pra vocês sobre a questão da gente poder mudar as versões dos hinos da harpa cristã? Então eu posso automaticamente tirar os hinos com poucos acordes, evitando pestanas, tudo isso vai simplificar muito mais. Eu posso tocar 30 hinos da harpa cristã com apenas 3 acordes, 50 hinos da harpa cristã com apenas 3 acordes, o melhor de tudo, sem pestana nenhuma. Quer ver exemplos pra vocês verem de hinos com apenas 3 acordes e todos sem pestanas? Vou tocar uma série de hinos aqui, o que eu for lembrando, opa, o que eu for lembrando eu vou tocando aqui e mostrando pra vocês. Por exemplo, tudo sem pestana, no lugar do Fá, muita gente tem dificuldade de fazer o Fá em pestana, então dá pra fazer o Fá com sétima maior, que é igualzinho o Dó, só desceu o dedo do meio, o dedo 3. Fica assim, Dó, Fá e Sol. Só 3 acordes, olha só quantos hinos. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Sem pestana, esse é o Fá. Caxigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Outro hino. Deus prometeu com certeza, 3 acordes. Chuva de graça manda, ele nos dá fortaleza, e ricas bem são sem pão. Outro hino. O de cruz serigiu, belo dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Só 3 acordes sem pestanas. Outro hino, por exemplo. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Sim, e de todo pecado. Outro hino, desse jeito. Desprezando toda a dor, eu vou acantar. Na-na-na, no pecado, sempre triunfar. Flechas transpassaram o meu. Olha só quantos hinos que eu toquei, aqui nesse curto período de tempo, com apenas 3 acordes, sem pestana nenhuma. Tchau, tchau.